Música Salve rapaziada, Diego Albuquerque, ChatGames Mais uma caçada monstra aí, certo? Tô cansado Vai quebrar Eu quero mostrar pra vocês o que eu peguei, beleza? Eu vou mostrar pra vocês logo já o console de cara aqui Já tá mais fácil pra mostrar Xbox 360 Slim Zero bala Ele tá sem a fonte Vou ter que comprar uma fonte Que já tá vendido também, viu? Quem tem interesse aí Pode tirar o cavalinho da chuva, já tá vendido Primeiro é o Xbox 360 Ai Vou colocar pra cá Que eu gosto de deixar mostrando assim pra vocês verem, ó Controle do Xbox 360 Original também Aquele de pilha E o cabo AV Beleza? Deu sem fonte, como eu falei pra vocês aí Jogos dele O cara eu acho que era meio fanático em jogo de esporte, véi Só pode Ó Futebol americano 2007 Futebol americano 2008 Futebol americano 2010 FIFA 08 NBA 07 FIFA 10 NBA 2008 E PES 2008 Se eu não me engano, todos tá com o manual, né, mano? Todos tá com o manual, não vou nem olhar Porque eu não tenho paciência pra seguir, não Como é jogo de esporte, vocês não querem saber, tá ligado? E veio de brinde por causa da fonte Como não veio a fonte, ele me deu uns brinde O que que ele me deu de brinde, família? Seis jogos de Xbox clássico Que é Falando pra você ganhar louco de esporte, ó Hockey Esse eu faço questão de mostrar o manual Deixa eu ver a mídia aqui Ó, novinhas mídia, parça FIFA 2002, doido Que nós foi campeão True Cream New York City Deixa eu ver se tá com o manual, eu nem vi Ó, tá com o manual também Completinho O que mais? NBA 2006 Basquete 2005 SPN E SPN e basquetebol também, é outra Beleza? Esses são os seis jogos O jogo de Xbox clássico vai pra venda E de Xbox 360, eu vou pegar acho que só uns dois E mandar junto E o resto é pra venda também Quem tiver interesse aí, dá um salve no e-mail Ou chama no Facebook Que já me tem no Facebook, beleza? Esse rapaz, ele morou nos Estados Unidos um tempo Então, tudo de lá, tá gente? Tudo travado De fábrica Então vou mostrar pra vocês Esse aqui é do Play 1, eu acho Fiado, não deu a fonte É do Play 1 esse aqui Ó Fiquei triste agora Playstation 2 Slim Travado Nunca foi aberto, galera Esse aqui, ó Nunca foi aberto Podem ver aí, ó Não tem nenhum Nenhuma etiquetinha do lado Falando que Tá na garantia, ó E pra minha surpresa Quando eu abri o jogo pra ver Olha o que tá dentro NIT4Speed Underground 2 Original E zero bala Vem um controle original Ele é transparente Muito louco esse controle, hein, véi Ó Original E o cabo de vídeo A fonte Ele falou que tinha Não veio Depois eu vou cobrar ele Memory card aí Amarelo da Ferrari Original da Playstation Não sei se vocês conseguem ver aí, ó Se a câmera vai focar Pause Vem o jogo de Play 2 também, galera Vou pegar aqui pra vocês verem Vem alguns jogos originais E uns jogos paralelos Ó X Games Skateboarding Paralelo, provavelmente Porque a mídia roxa aqui é bem diferente Mas aparentemente paralelo Aparentemente não Tenho quase certeza que é paralelo NIT4Speed Hotpur Switch Paralelo Não vou mostrar os paralelos, não Ó Wing 11 7 Original Manual e tudo Certo? Eu dei um corte no vídeo aí Porque minha filha entrou aqui no quarto Gran Turismo 3 Original também Porém sem manual Mas tá original aí, ó CDzinho Made em 2007 Original e completo Manual F1 Champions F1 Champions Original não Mano Aparentemente parece ser original esses jogos, velho Mas eu vou testar Porque eu sei que o jogo é mais travado ATV2 Original e completo Pro Evolution 2007, moleque PES 2007 aí A de Play 2 Original e completo Lá o com o Adriano Monstro na capa Isso aqui era quando ele tinha dinheiro, ó Doido, ó Ainda tem, né Fê? Nós que é pobre Esse Ghost Recon aqui, ó Provavelmente Paraguai Paraguai Paralelo Esse foram os jogos de Playstation 2 E o console tá aqui Agora, família Acho que foi o que eu mais gostei Foi esse, velho Deixa eu pegar tudo aqui Ó o cabo do Cabo da fonte do Xbox, ó Esse aqui é cabo de computador Jogar é fora essa bodega aqui, velho Ah, vem o Memory Card do Playstation 2, ó Original O Play 2 vai pra venda Quem tiver interesse aí já dá um salve Agora O Playstation 1 O Playstation 1 Fat Tá meio sujo Mas ele garantiu que tava funcionando Tá sem a tampa daqui de trás, ó Mas ele garantiu que tava funcionando Beleza? Cabo de força Controle do Play 1 original Transparente Bonito pra caramba Pelo sinal Ó Ele falou que testou Mas por garantia eu vou testar E se não tiver nada funcionando Eu devolvo Comigo não tem diferença de curar não Devolvo mesmo Faz duas vezes Tá aí, ó Bonitão o controle, hein, família Ó O controle original Com os Analógicos, né Cinza mesmo O padrão Original É difícil encontrar esse controle em bom estado, hein, velho Deixa eu ver mais coisas E vem um jogo original de Playstation 1 Tá Driver Quando ele falou Driver Eu achava que era o Drive de O Drive 2 A mídia negra Mas eu não sei que jogo é esse Deve ser de corrida Driver Tá aí Então, família, é isso Essa foi a caçada de hoje, certo O Xbox já tá vendido Mas o Play 1 e o Play 2 Jogos de Xbox clássicos Jogos de Play 2 Controles Memory card Quem quiser comprar coisa separada, velho Me chama E vamos negociar, certo Tamo junto, família Essa foi a caçada de hoje Espero também que vocês tenham gostado aí Da gameplay Que eu fiz com a minha esposa Jogando FIFA Que vai ter mais Tá Então é isso Deus abençoe a tudo sempre Chat Games Se inscreve no canal E deixa o seu like, família Os vídeos estão tendo uma boa repercussão Estou gostando muito E deixa o seu like E esse ano vai ter surpresa pra vocês, certo Chat Games Fui